E minhas amigas, meus amigos, com imenso prazer estamos mais uma vez aqui na Unidade 2 do Colégio Integral. Onde começam os preparativos para mais uma vez a família integral se reunir, se juntar em torno sempre de uma causa nobre. Páscoa chegando e claro, quantas crianças por aí que não vão ter a visita do coelhinho. Mas aqui, exatamente, as nossas crianças já estão se mobilizando para que eles que não tenham acesso a ele, chegue lá também na casa de todos, a Páscoa seja um momento não só de muita fé, mas também de muito amor e solidariedade, né Márcia? É, mais uma campanha solidária que a família integral participa, eu falo isso porque os pais também participam, né? Tem aluno que vai até no comércio com ofício para estar conseguindo, porque todo chocolate que é arrecadado vai ser doado para a instituição carente. Então, todo ano é feito, quem quiser colaborar pode trazer o chocolate ou aqui para a Unidade 2, no Jardim Santa Helena, na Unidade 1, lá no centro, né? Que vai ser muito bem-vindo, né? A gente fala que a gente doa amor em forma, doa doce em forma de amor, né? Porque aí a gente cria oportunidade daquela criança que não tem, tá recebendo. E esse é o princípio máximo, né? A solidariedade que deve hoje nortear mais as pessoas. Exatamente o mundo está nessa conturbação que vive, por falta de amor de Deus, de princípios, de um olhar mais atento ao seu semelhante. Por isso, se você tem condições, doe, ajude. Ajude a todas essas crianças que estão se mobilizando para que os nossos pequenos da nossa cidade, menos afortunados, que não tenham essa condição, possam também entender melhor o significado da Páscoa, saboreando um bom chocolate. E as atividades aqui não param, sempre uma atrás da outra. E fala um pouquinho para a gente, além da Páscoa Solidária, o que vem por aqui, Márcia. Ah, e tem um monte de coisa gostosa também, né? A turma da manhã, que são os maiores, eles têm um campeonato bilíngue, também solidário para arrecadar para a instituição carente, que a Títia depois vai explicar direito. É, já já você vai ver, a Títia Lilian vai explicar como vai acontecer tudo isso também, né? Tem uma outra, um outro projeto que até esqueci de comentar com vocês antes, né? Mas a gente vai montar um projeto do Trânsito Legal. Então, Família Integral Trânsito Legal, que é um projeto para estar conscientizando, né? A comunidade do fluxo de carros, né? O respeito ao pedestre, principalmente na hora de entrada e saída de criança. Então, tem um monte de novidade aí, viu, Orlando? Bacana que a gente espera ter vocês aí para estar divulgando também para a comunidade, né? Com prazer, aqui nós estaremos e mostrando a você, amiga, a você, amigo, todos esses movimentos em que o Colégio Integral mobiliza toda a sua família para proporcionar momentos agradáveis e trazer uma causa nobre e sentido muito especial a todas essas crianças. Afinal, aqui eles nunca têm limite para aprender. Márcia, Páscoa Solidária Integral 2018.